Gente, na semana em que o Ministério da Saúde do Brasil se posicionou de forma oficial por meio de uma nota técnica, colocando em dúvida o papel das vacinas no combate à atual pandemia de Covid-19, por incrível que pareça, enaltecendo o tal do tratamento precoce com hidroxicloroquina, eu me sinto na obrigação de mostrar para vocês a história de desenvolvimento das vacinas e o importante papel que as vacinas tiveram no combate e até mesmo na erradicação de algumas doenças no nosso planeta. Também vou mostrar nesse vídeo para vocês o ataque sistemático que as vacinas vêm sofrendo desde quando elas foram descobertas. Eu fiz uma pesquisa, um levantamento, produzi um material muito interessante, tenho certeza que você vai gostar, fica comigo até o final. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo dentista, mestre doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Convido a você a se inscrever aqui no nosso canal e a também compartilhar esse vídeo para que nós possamos divulgar conhecimento científico nesse momento tão difícil da pandemia em que proliferam as notícias falsas, inclusive promovidas por veículos oficiais do próprio governo. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, que as vacinas começaram o seu desenho tecnológico, o seu desenho científico, muito antes do que a gente possa imaginar. A humanidade sempre sofreu com pandemias e talvez uma das primeiras pandemias que tenha cometido a humanidade tenha sido a pandemia de varíola, que há registros, inclusive, no Egito Antigo. Embora haja divergências, se Ramissé V morreu ou não de varíola, é muito provável que a varíola já tenha cometido o Egito Antigo naquele momento de aglomeração onde os egípcios escravizavam povos da África e do Oriente para fazer as suas monumentais construções. Bom, mas eu queria começar com vocês falando a respeito da varíola porque foi a varíola que fez com que a humanidade começasse a buscar soluções para enfrentar doenças que matavam milhares, milhões de pessoas. A varíola é uma doença bastante antiga. Há quem diga que já no Egito Antigo ela acometia as populações e ela era transmitida por gotículas de saliva entre as pessoas contaminadas e não contaminadas. A doença provocava febre, náusea, dor muscular e pústulas espalhadas pelo corpo inteiro cheias de pus que, quando cicatrizavam, deixavam cicatrizes para o resto da vida. Embora haja controvérsias, é provável que a varíola tenha surgido ainda no Egito Antigo e tenha acometido, inclusive, o faraó Ramsés V. Se você observar, a própria múmia de Ramsés V apresenta algumas bolhas na face lateral do seu rosto o que pode indicar que ele tenha sido acometido pela varíola. Entre 1149 e 1145 a.C. é provável que a varíola tenha causado um surto no Egito Antigo e tenha provocado muita morte por varíola às margens do Nilo. Mas em que pese a dúvida se a varíola teria surgido no Egito Antigo ou não, há relatos bem consistentes de varíola no Japão feudal. No século VIII, houve uma grande epidemia de varíola no Japão que levou a uma grande queda na produção agrícola, levando 35% da população japonesa da época à morte. Segundo historiadores, isso pode, inclusive, ter ajudado na expansão do budismo na região para que as pessoas pudessem se consolar através da religião. Mas os primeiros relatos de algum método, alguma técnica para combater a varíola datam do século X na China. Na China do século X foi difundida a variolação, que era uma técnica onde se pegavam feridas de varíola, fazia-se um pó dessas feridas e se inoculava nas narinas das pessoas utilizando uma vara de bambu. O método, apesar de bastante primitivo, induzia uma certa resposta imune nas pessoas que eram submetidas a ele e era um método bastante comum. Depois, esse método da variolação se espalhou por toda a Ásia, chegando, inclusive, à África. Com as guerras patrocinadas pelos turcos e a chegada dos turcos otomanos à Europa do século XII, a varíola chegou junto, afetando o comércio e fazendo, inclusive, com que elementos religiosos fossem alterados em função da grande mortalidade provocada na região. E, basicamente, eram as guerras e o comércio que faziam a varíola se multiplicar pelo mundo afora, chegando, inclusive, ao continente americano. A varíola chega às Américas, trazida pelas grandes navegações, e os espanhóis e portugueses foram os grandes responsáveis por trazer a varíola para o continente americano. O contato de indígenas com a varíola foi muito nocivo a essas populações, levando a uma grande mortalidade. E, sem dúvida alguma, o grande precursor da vacinação foi o método da variolação inventado na China do século X e que transcendeu os séculos. E foi por entrar em contato com esse método da variolação que uma Lady inglesa leva o método para a Europa. Lady Mary Montagu era esposa do embaixador da Inglaterra na Turquia e, por entrar em contato com mulheres turcas que praticavam o método da variolação inventado na China do século X e aperfeiçoado na África do século XII, levou esse método para a Europa no século XVIII. É bom lembrar que Lady Mary Montagu teve varíola, curou varíola e tinha cicatrizes dessa doença. Ela tinha, portanto, interesse em conhecer melhor essa doença. E esse contato com as mulheres turcas fez com que ela levasse o método da variolação para a Europa. Ela, inclusive, aplicou esse método em seu filho. A variolação entra em contato com a aristocracia britânica através de Lady Mary Montagu e, no surto de 1721, a princesa de Gales, Caroline de Brandemburgo, experimentou com sete condenados o método da variolação. Embora do ponto de vista ético atualmente isso seja completamente contestável, a princesa de Gales testou o método em sete condenados, dizendo o seguinte, Na Inglaterra, o rei George III e seus filhos se submeteram à variolação. Entretanto, após o método, dois de seus filhos morreram em consequência da variolação. Embora fosse possível morrer do método de variolação, que era um método bastante primitivo, como a mortalidade na variolação era entre 2% e 3%, e a mortalidade com a variola girava em até 30%, as pessoas ainda assim se submetiam ao risco de se submeter à variolação. E não demora muito para o método chegar, inclusive, à França. Após a morte de Luís XV, Luís XVI optou por ser variolado. Outros membros da aristocracia francesa fizeram o mesmo e os filósofos Voltaire e Diderot aprovavam e disseminavam o método. Mas quem pensa que fake news contra vacinas é coisa da modernidade se engana redondamente. Na época da variolação, já tinham as primeiras fake news em relação a esse método. Na França, havia uma resistência de alguns médicos, resistência de parte da população, que cobravam a não obrigatoriedade da variolação, divulgando cartazes e panfletos contra o método. Mas como nós vimos, a variolação era um método muito primitivo. Consistia, basicamente, em pegar cascas de feridas de pessoas com varíola, macerava aquelas cascas de ferida, colocava-a ao sol e inoculava-se aquilo através de um canudo nas narinas da pessoa. Ou então, pegava-se gase, enrolava no braço de uma pessoa com varíola, depois colocava aquela gase com secreções purulentas para secar ao sol, fazia-se ranhuras no braço de uma pessoa que ia ser variolada e enrolava aquela gase para poder fazer a variolação. Era um método bastante primitivo. Foi então que um médico britânico chamado Edward Jenner aperfeiçoou esse método, dando maior segurança e originando as vacinas como nós conhecemos. Na Inglaterra do século XVIII, um médico chamado Edward Jenner, observando mulheres que ordenhavam vacas com varíola, com co-opox, observou que essas mulheres não contraíam varíola bovina e, curiosamente, eram resistentes à varíola humana. Ele então pegou um garoto chamado James Phipps, fez ranhuras em seu braço e colocou secreções de pústulas bovinas nesses arranhões. Convém salientar que Jenner, antes de colocar secreções de pústulas bovinas nas ranhuras feitas no braço de James Phipps, tomou cuidado de aquecer essas secreções em banho-maria. De certa forma, ele estava fazendo a inativação dos vírus existentes naquela secreção. James Phipps teve febre, moleza, mas não desenvolveu varíola. Na sequência, Edward Jenner, duas semanas depois, fez novas ranhuras no braço de James Phipps e colocou secreções inativadas de varíola humana. E o garoto, mais uma vez, não desenvolveu varíola. Estava aí, então, criado o método da vacinação. Vacina reporta a vacitinha, que, por sua vez, reporta a vaca. Ou seja, o nome vacina tem tudo a ver com vaca, porque foi o método desenvolvido a partir de secreções de varíola de pústulas de tetas bovinas. Mas não tardou para os negacionistas começarem a atacar novamente. Na Inglaterra do século XVIII, religiosos começaram a criticar o método de Jenner. Segundo eles, a varíola nada mais era do que consequência de uma ira divina. E os ataques a Jenner se materializavam na forma de panfletos que mostravam as pessoas sendo submetidas à vacinação de Jenner e, brotando do corpo dessas pessoas, cabeças e chifres de vacas. Talvez o maior negacionista que contestou Edward Jenner tenha sido o médico Benjamin Mosley. Esse médico travou uma luta incansável contra a vacina, dizendo que as pessoas que eram submetidas ao método de Jenner iam desenvolver feições de vaca. Ele, inclusive, recorria à mitologia grega, dizendo que o minotauro nada mais era do que consequência de um método similar desenvolvido pelos gregos. Os cartazes proliferavam em Londres, mostrando pessoas vacinadas com cabeças, chifres e rabo de vaca. Mas o método de Jenner começou a ganhar força e começou a romper fronteiras, passando para a Europa e para outros países do Oriente Médio. Foi assim que, em 1801, a vacina chegou na Rússia. O Kizar Alexandre I, depois de um encontro com o próprio Edward Jenner, introduziu o método na Rússia. E havia uma baixa adesão em função do Kizar ter colocado a vacinação como um método opcional. Mas já foi o primeiro salto além fronteiras da vacinação e do método de Jenner. A vacina chega nas Américas e o presidente norte-americano Thomas Jefferson, em 1806, instituiu a Agência Nacional de Vacinas e introduziu o método de Jenner nos Estados Unidos da América. Ele previa, inclusive, a revacinação das pessoas, o tal reforço, a cada 10 anos. Mas os negacionistas da vacina não davam trégua onde ela chegava. Começavam a ser espalhados pela Europa e pelos Estados Unidos cartazes que diziam que era melhor morrer que se vacinar com um vírus impuro. Ou seja, algo muito contemporâneo isso, não? A Guerra Franco-Prussiana envolveu 600 mil soldados franceses, dos quais 124 mil pegaram varíola e 23 mil morreram da doença. Após essa guerra, o exército francês resolveu aderir à vacinação obrigatória para seus soldados quando observou que os soldados alemães eram em maior número, 900 mil, todos vacinados com o método de Jenner e, na análise de alguns, o exército alemão ganhou a Guerra Franco-Prussiana porque toda a sua tropa estava vacinada com o método de Jenner contra a varíola. É bem verdade que o exército alemão era bem superior ao exército francês, cerca de 900 mil soldados, mas é fato que eles já estavam todos vacinados e pouquíssimos soldados do exército alemão contraíram varíola durante essa guerra. Nessa mesma Guerra Franco-Prussiana, 950 mil soldados alemães estiveram no fronte, dos quais apenas 460 morreram de varíola porque todos eles eram vacinados. Mas, aos poucos, o método de Jenner, a vacinação, ganhava adeptos da ciência e ganhava força. Louis Pasteur, Robert Koch, Jaume Ferran, Oswaldo Cruz foram alguns dos expoentes da ciência que aderiram ao método da vacinação de Jenner e, inclusive, desenvolveram outras vacinas para outras doenças. Aqui no Brasil, em 1904, Oswaldo Cruz enfrentou a revolta da vacina. Havia um surto de varíola no Rio de Janeiro e Oswaldo Cruz resolveu vacinar a população do Rio de Janeiro contra varíola, tornando a vacinação obrigatória. Houve, então, a chamada revolta da vacina. Insuflados por negacionistas e propagadores antivacina que espalhavam cartazes nas ruas do Rio de Janeiro, mais uma vez repetindo a técnica de, nos cartazes, colocar pessoas com rabo de vaca, chifre de boi, dizendo que a vacinação iria transformá-las em bovinos, houve uma convulsão social durante a tentativa de vacinar a população carioca contra varíola. Oswaldo Cruz era o grande alvo dessas fake news. As vacinas continuaram, então, vencendo os propagadores de fake news e foram muito importantes no controle da poliomielite, coqueluche, difteria e tétano. Mas os laboratórios que produziam vacinas também erraram e a cada erro cometido era combustível para os negacionistas, para os antivacina dispararem contra esse método. Em 1950, um laboratório que produzia vacina contra poliomielite não realizou adequadamente o controle de qualidade e liberou um lote de 120 mil doses da vacina com o poliovírus vivo. Resultado, 40 mil crianças contraíram poliomielite e algumas foram a óbito. Esse episódio fez com que acontecesse o renascimento dos movimentos antivacina. E em uma pesquisa divulgada pelo médico Andrew Wakefield, em 1995 e, posteriormente, em 1998, reacendeu a discussão. Na pesquisa, o médico dizia que a vacina tríplice viral tinha relação com autismo em algumas crianças. Posteriormente, a pesquisa desse médico foi totalmente desmontada. Vários pesquisadores encontraram uma série de falhas nessas pesquisas, mas o estrago já havia sido feito. O certo é que, dos anos 2000 para cá, cresceu muito o movimento antivacina que se propagou pelas redes sociais como um rastilho de pólvora. E observe que, embora as vacinas tenham dado uma grande contribuição na erradicação da varíola, que é uma doença completamente erradicada do planeta, no controle da poliomielite, no controle do sarampo, difteria, coqueluche, tétano, as vacinas continuam, sim, sendo alvo de ataques sistemáticos desses grupos. Na recente pandemia de covid-19, não é diferente. Todas as vacinas são alvo de ataques de pessoas leigas no assunto e, inclusive, de pessoas com formação na área da saúde. Mas os números são irrefutáveis. À medida em que a população mundial foi sendo vacinada contra as diversas doenças onde as vacinas tinham sido produzidas, a humanidade começou a controlar, a partir de uma indução de imunidade nas pessoas vacinadas, esses surtos, essas doenças. E com a covid-19 não é diferente. Se você observar, o mundo hoje, mesmo sob o ataque da variante Ômicron, que é altamente transmissível, está tendo uma baixa mortalidade da doença covid-19. Muito disso se deve à vacinação da população mundial, que já atinge números expressivos. Essa vacinação induziu uma resposta imune nas pessoas, fazendo com que elas conseguissem sobreviver à covid-19 com maior frequência. Queria dizer ainda para vocês que no mundo inteiro existem algo em torno de 2 milhões de doutores, pesquisadores na área de imunologia, microbiologia, infectologia e pediatria que trabalham com vacinas. Se houvesse um complô mundial para propagar as vacinas e proporcionar ganhos volumosos às farmacêuticas que as desenvolvem, parte desses cientistas já teriam colocado a boca no trombone e teriam denunciado corrupção, teriam denunciado propina. Imaginem só a tarefa árdua que é controlar 2 milhões de pesquisadores espalhados pelo mundo inteiro para que ninguém colocasse a boca no trombone. Mas é bem verdade que até alguns tentam colocar a boca no trombone tentando denegrir a imagem das vacinas, como por exemplo o doutor Robert Malone. Mas eles representam a ínfima minoria desse contingente de cientistas. A ampla maioria, mais de 99,9% dos cientistas mundiais relacionados ao desenvolvimento de vacinas, são unânimes em afirmar a importância desse instrumento de prevenção contra as doenças e contra a covid-19. Por isso, acredite na ciência, tenha consciência, vacina já para todos e não aos negacionistas. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário, tua crítica se for o caso, mas essencialmente compartilhe, para que nós possamos divulgar ciência com consistência. E aí que nós possamos divulgar ciência. E aí